Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do Colecionador Raiz, o verdadeiro colecionador E pelo título vocês já sabem, eu vou mostrar minha coleção de jogos do Game Boy Color e do Game Boy Advance também de Pokémons Então esse aqui é o Pokémon Blue, foi a minha primeira fita de Pokémon que eu ganhei, tá? Foi no ano de 1998 que eu consegui essa fita e curiosamente até hoje eu nunca troquei a bateria dele, ele tá funcionando até hoje Eu consegui outra fitinha do Blue também no ano de 2003, esse aqui eu já tive que trocar a bateria interna dele duas vezes Então eu consegui esse em 98 e esse aqui em 2003 Então, os jogos aqui de Pokémon, da versão Blue E também no ano de 1998 eu consegui essa versão aqui, o Pokémon Red Eu tinha as duas em 98, essa aqui eu tive que trocar a bateria interna dela uma vez apenas, tá? Até agora tá salvando Então Pokémon Red Todas essas aqui são da primeira geração ainda, viu gente? A minha primeira fitinha de Pokémon Yellow, eu só fui ter em 2000 Então minha primeira fitinha de Pokémon Yellow consegui foi no ano 2000 Essa aqui É vermelho, mas é original, ela vem dos Estados Unidos E outra também que eu tenho de Pokémon Yellow que eu consegui dois anos depois foi essa fitinha aqui Consegui bem baratinha elas, viu gente? Teve fita de original, viu? Tudo é original Consegui às vezes por 20 reais na época A pessoa não queria mais jogar, queria se livrar E eu não tenho as caixinhas Então eu tenho Pokémon Blue, Red e Yellow Todas da primeira geração Agora a gente vai passar pra segunda geração O Pokémon Silver foi lançado em 1999 Mas eu consegui só em 2000 essa fitinha aqui Pokémon Silver, minha primeira fita Infelizmente essa aqui não funciona mais Eu já troquei a bateria interna dela e por algum motivo ela não funcionou Então eu comprei uma outra no ano de 2005 Uma pessoa me passou pra frente, paguei 25 reais nela E consegui essa aqui, essa aqui até hoje Eu só troquei uma vez a bateria e ela funciona Infelizmente essa aqui, por algum motivo, pifou E essa aqui eu tenho ainda do Pokémon Silver Todos da segunda geração ainda Outra que eu consegui, essa aqui também foi lançado É o Pokémon Gold, foi lançado no ano de 1999 Mas eu só fui conseguir essa fita em 2002 Eu só peguei ela no ano de 2002 Nunca troquei a bateria desse aqui também não, viu? Até hoje tá salvando tudo, tá direitinho Sem problemas nenhum Aquele negócio, às vezes o save para E você tem que trocar a bateria interna dele Pro save voltar Tá funcionando até hoje E uma última fitinha que eu tenho aqui Da segunda geração, viu gente? É o Pokémon Crystal Pra quem não sabe, esse Pokémon Crystal foi lançado no ano 2000 Mas eu só consegui essa fitinha no ano de 2003 Em alguns jogos eu demorei um pouquinho mais de tempo Desde o lançamento pra pegar E no ano de 2003 Eu não tenho mais o Game Boy Color Como vocês podem ver Eu tenho duas unidades o Game Boy SP Um é o AG-001 e o AG-101 Essa aqui é a tela dele, brilha um pouquinho mais Eu tinha da terceira geração O Pokémon Safira Mas eu acabei, não é que eu perdi a fita Infelizmente o cartucho parou de funcionar E eu ainda tenho da terceira geração Pokémon Emerald Eu talvez pegue mais pra frente o Ruby Eu não vou pegar de novo o Safira não E eu não comprei o Pokémon Fire Red O Leaf Green Que foi lançado em 2004 Pra ter retrocompatibilidade com a terceira geração Eu acabei não comprando Eu só tô com esse cartucho aqui Da terceira geração Como eu falei pra vocês O meu outro queimou Eu acabei jogando fora Não tava mais prestando de jeito nenhum Um dos meus aqui do Pokémon Silver Queimou Mas eu acho que eu consigo arrumar ainda Por isso que eu nunca joguei fora E eu tenho esse aqui ainda Tanto é que é o único que eu tenho a caixa ainda Do Pokémon Quer ver, ó, gente Funciona ainda Esse aqui, pra vocês terem ideia Já tá na hora de trocar a bateria interna Só que eu preciso achar um técnico Porque a bateria interna dele É um pouquinho diferente da bateria interna dos outros Ela é soldada Então você não troca ela igual uma bateria de relógio Que você arranca e... E como é que fala? Tira Aqui, ó, quer ver, ó Tá vendo, ó A bateria interna dele já foi Eu preciso trocar Então o relógio interno dele já foi pro saco Aqui, galera Então tá tudo ainda funcionando, ó Tá vendo, ó Eu tô fazendo vídeo de noite Mas, ó, quer ver, ó Tá de dia Tá vendo? Então a bateria interna dele foi embora Bem antiguinho mesmo Salink é... É meu apelido E... Aquele abraço É meu apelido Obrigado.